Esta é a rua General José Calazans de Carvalho, que passa por dentro do 13 BIB, como é conhecido o Batalhão do Exército em Ponta Grossa. As obras começaram em 2012. As Forças Armadas permitiram a construção da via, desde que a Prefeitura realizasse toda a infraestrutura. A base asfáltica está quase pronta. Falta espalhar e compactar a brita em menos da metade do trecho de quase um quilômetro que passa pelo quartel. É a Secretaria Municipal de Obras que está fazendo esse serviço. Os muros dos dois lados do terreno já foram construídos. E as calçadas estão sendo feitas, mas ainda faltam os portões. O investimento em muros, calçadas e portões é de 600 mil reais. Depois de pronta, a rua General José Calazans de Carvalho vai ligar a João Ribeiro, atravessa Mário de Alencar. Desta forma, será possível ir de Uvaranas para o centro de Ponta Grossa, sem passar pela Carlos Cavalcante. De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento, Ciro Ribas, a nova ligação estará pronta em 90 dias. A ideia, depois, é criar um binário naquela região. Então, logo a gente termina as obras de recuperação da Carlos Cavalcante, a ideia é formar um binário. Para a gente fazer sentido único de carros e uma quarta pista de retorno de ônibus pela Carlos Cavalcante. Seria uma pista única só para ônibus, no retorno. E três pistas indo, no sentido do bairro, para desafogar bem o trânsito, com o retorno por dentro do quartel. Agora, isso ainda depende de investimentos na Carlos Cavalcante, que devem ser feitos gradativamente. Nós estamos já com os projetos prontos, mas como é um projeto muito caro, a gente não conseguiu licitar tudo numa vez só. Então, a gente dividiu em três etapas, sendo que a segunda etapa, provavelmente, a gente vai ter condições de fazer no início do ano. Muito bem.